Eu tenho segurança que essa diversidade aqui representada representa a diversidade do movimento feminista, do movimento de mulheres, que não é único, tem vários, feminismo e vários movimentos de mulheres. E a Rose foi inspiradora de cada uma de nós. Então, esse prêmio é muito importante. O trabalho da senhora, dessas mulheres, de tantas outras, que ainda não tem como mencionar todo mundo aqui, a gente avançou bastante nos direitos das mulheres, mas ainda existem muitos desafios? Sim, como eu falei no meu discurso, existem muitos desafios, mas os desafios só existem porque nós estamos fazendo avançar. As políticas públicas para os direitos das mulheres no Brasil nunca na história da República foram tão consolidadas e tão avançadas como no governo da presidenta Dilma. Tem muitos desafios. Na área da saúde tem de diminuirmos cada vez mais a morte materna, sem dúvida nenhuma, de enfrentarmos, melhorando a qualidade dos serviços de interrupção de gravidez nos casos legais, que é estupro, risco de vida e anencefalo. Temos na área da educação, temos que colocar a cunha da questão da violência de gênero nos currículos das escolas fundamentais e médias e no mundo do trabalho. Quer dizer, salário igual, trabalho igual. Nós temos que aprovar no Congresso Nacional. E na área da participação política. Temos uma presidenta política, porém isso não reflete no número de parlamentares eleitas em todos os níveis, seja municipal, estadual ou federal. Então, temos muito trabalho pela frente. O prêmio vai ter edição anual? Como vai ser? Sem dúvida nenhuma, o prêmio terá edição anual. E o ano que vem estaremos todas aqui, com certeza, premiando mais mulheres acima de 75 anos. Legenda Adriana Zanotto